Compartilhar as chaves do carro por mensagem seria legal, né? Imagine então se fosse um carro elétrico. Esse é o Gaia. Top demais! O Ministério da Inovação adverte. Este veículo é elétrico, não gasta o seu dinheiro, não polui o meio ambiente e não produz ruído. Também não produz odor, fumaça e pode causar fortes emoções em quem dirige. Gaia. O seu jeito de mover o mundo.